Agora a quarta parte. Fazia tempo que eu não falava de economia aqui nesse canal. Voltando. Ajustamento visando a estabilização econômica. A função de estabilização do governo utiliza instrumentos macroeconômicos para manter certo nível de utilização de recursos e estabilizar o valor da moeda. Assim, esta função surge para segurar um desejável nível de pleno emprego e estabilidade dos preços, que não são automaticamente controlados pelo sistema de mercado. Assim, quando a economia está num período de desemprego ou inflação, a função de estabilização do governo atua no sentido de minimizar esses problemas, procurando manter um tolerável nível de emprego e de estabilidade nos níveis de preços. Quando o desemprego prevalece, o governo aumenta o nível da demanda no mercado, elevando seus gastos ou diminuindo seus tributos, recolocando a produção no pleno emprego. Por outro lado, sem a inflação, o governo reduziria o nível da demanda no mercado, através de ajustamentos nos seus gastos e nos tributos, reduzindo o nível da demanda e dos preços. Assim, através da utilização dos instrumentos fiscais, o governo intervém no nível de emprego, nos gastos privados, no nível de renda, etc. Tendo como objetivo principal a manutenção de determinada estabilidade no nível de emprego e dos preços. Paralelamente aos mecanismos fiscais, gastos e tributos, o governo utiliza também como outros instrumentos, como política monetária, débitos, controle sobre preços e salários, etc. Para alcançar seus objetivos de estabilização. Embora esses mecanismos tenham suas próprias características e suas aplicabilidades específicas, para que os objetivos estabilizadores do governo sejam alcançados. Deverá haver eficiente ordenação na execução desses instrumentos. Isso requer perfeita harmonia entre políticas fiscais e monetárias, implementadas pelo governo. Essa parte de política fiscal e monetária vai ser tratada amanhã, quando eu falar sobre políticas econômicas, tá? Só deixando claro.